A perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Desabafo é pra marigas. Quem é a Mocraia Velha? Um homem de conteúdo. Barancas que nem você também me deixam excitado. É. Fred, o Fred, as várias faças de mim. O Fred, as várias faças de mim. O Where Are You? Ou como a gente conhece, Scooby-Doo Cadê Você? É um desenho de 1969 que começou a ser exibido no canal CBS com o título de Who's Scared? E sim, tem todos esses S mesmo pra ser um título chamativo. Cada personagem foi criado por William Hanna e Joseph Barbera. Joe Rubbi e Ken Spears, que eram os roteiristas. O executivo Fred Silverman, que era o produtor executivo da CBS. E o homem que é considerado o pai de Scooby-Doo, o desenhista Yao Takimoto. Tudo isso começou quando o Fred Silverman pensou em um show com dois formatos. Comédia e mistério. O lado comédia seria uma pegada mais sitcom. Por isso que quando você for ver a versão original, simplesmente vai ter umas risadas de fundo muito estranhas. Mas, quando saíram as primeiras versões pro Fred Silverman analisar, infelizmente ou felizmente, todas foram rejeitadas por serem assustadores demais. Foi então que em um voo pras Los Angeles, ele escutou uma música meio peculiar de Frank Sinatra, chamada Strangers in the Night. E ao escutar o cantor falar Dubi-Dubi-Doo no finalzinho da música, como mostra aí, depois de muito tempo pensando nessa parte da música, Silverman resolveu finalmente colocar o nome do desenho junto do nome que o protagonista iria ter. Scooby-Doo. E como todos sabemos, é conhecido mundialmente como uma fama enorme até hoje. O desenho explorava de forma genial uma premissa de ensinar às crianças que a lógica e a importância de não acreditar em qualquer história contada era fundamental. Além de mostrar que os verdadeiros monstros são os homens abaixo das máscaras dentro da sociedade. Afinal, a gente sempre atribui a figuras vilanescas e monstruosas aspectos que são reflexos dos atos horríveis cometidos por seres humanos. É impressionante como no final de cada episódio os acontecimentos bizarros e conspirações eram explicados de formas super básicas e realistas, mostrando como qualquer coisa poderia ser explicada por mais absurda que parecesse. E se umas crianças enxeridas e um cachorro conseguem desmascarar monstros, por que as outras crianças não conseguiriam também? Esse tom de mistérios resolvidos atrás de mistérios dava uma impressão super inspiradora de que, na verdade, a justiça sempre prevaleceria no final das contas. O desenho emprestava aspectos de visual mostrados no expressionismo alemão, como em Nosferatu. Não só no visual, mas sociopoliticamente também. O expressionismo alemão, como é conhecido, surgiu após a Primeira Guerra Mundial, que representava uma medida desesperada do povo alemão, em um país devastado pela guerra e miséria. Essa tendência trazia em filmes e obras literárias mundos de pesatelo, devastados, góticos, paradoxais e bizarros, além de estarem cheios de masmorras, morcegos, teias de aranha, noites obscuras e monstros. Isso, por acaso, te lembra alguma coisa? O desenho foi inspirado pela situação política complicada dos Estados Unidos nos anos 60 e servia quase como uma crítica. Numa época de grande ativismo e ressignificação de antigos conceitos, para uma geração mais jovem, era uma época de grandes tensões e conspirações, o que reafirma o conceito do desenho de envolver mistérios sobrenaturais com explicações lógicas. Na época, além de todos esses movimentos culturais, existia uma reclamação dos pais pelo conteúdo infantil, na sua maioria, ser violento, com séries de ação sendo o foco dos ataques e críticas. E após o surgimento da série The Art Show, em 1968, baseada nos quadrinhos da arte e cómics, que futuramente se tornariam Riverdale, a CBS via a necessidade de se criar um programa infantil com as mesmas características, seguindo um grupo de adolescentes que investiga mistérios. Então, a Hanna-Barbera, como resposta, criou Scooby-Doo. Uma série sem porradaria, sem violência. Inicialmente, a série se chamaria The Mystery Five, o que claramente era uma referência ao movimento hippie da época, já que a equipe seria formada por basicamente uma banda que sairia pelo mundo fazendo shows e resolvendo mistérios. Mas essa ideia acabou sendo jogada fora, e aí foi feita a ideia original. Se você perceber, a série lidava com colocar jovens desmascarando figuras de poder mais velhas de uma antiga geração que tentavam se aproveitar dos mais fracos através do crime. Um grande tapa na cara de uma antiga geração que não conhecia o poder da geração que surgia na época no meio de tantas tensões culturais. A série, como eu disse, surgiu durante os protestos contra a Guerra do Vietnã e o surgimento do movimento hippie. Scooby-Doo era uma resposta cultural numa época em que ideias conservadoras, como a de Richard Nixon, dominavam a mentalidade das pessoas mais velhas. A Mistério S.A. demonstrava a contracultura. Era quase como se a série estivesse colocando os jovens desmascarando os próprios pais, uma antiga geração. Mas não só isso. No meio dos monstros, pesadelos, localizações horríveis, destruídas por conflitos e ganância, a turma carregava uma certa inocência e alma jovial. O desejo de ser jovem, as cores em contraponto com os vilões que eram sempre representados com cores mais frias, cores mais cinzas, sempre num passado, sem as cores. São jovens nômades, sem casa, sem obrigações, viajando com os amigos pelo país numa vã psicodélica. Os sinais estão todos ali e a gente simplesmente nunca viu. O estilo vitoriano, os castelos, o expressionismo alemão, a capacidade da série em pegar ambientes comuns e transformar em locais quase alienígenas de mundos de pesadelo, os fundos dos episódios que pareciam realmente pinturas desenhadas, assim como nos filmes do expressionismo alemão faziam, evocam a riqueza cultural dessa franquia que tem desde o início, desde os anos 60. Mas também os seus personagens e significados eram impressionantes. E se engana quem imagina que nessa versão só Velma era útil. Sim, por mais estranho que pareça, todos os personagens de Scooby-Doo têm um contexto e um significado com o contexto da época. Por mais bizarro que pareça, o Salsicha era a voz da razão em muitas situações. Ele tinha um humor sarcástico. Sua covardia não era nada mais do que o seu cuidado e vontade de impedir que seus amigos e ele mesmo entrassem em situações de risco. Ele é o coração do grupo e sua preocupação. Um aspecto que acabou se perdendo em adaptações posteriores por conta de uma flanderização e a limitação do personagem em um estereótipo covarde. Muito se confunde com o Salsicha sendo um hippie, por exemplo. Mas na verdade, o objetivo é que ele fosse a representação de um beatnik. Os beatniks são um grupo de movimento contracultural de jovens americanos que criticavam o conformismo, a hipocrisia e a alienação da sua época, o que se encaixa completamente no tema da série. Scooby era basicamente o humor, não tem muita coisa complexa envolvendo ele. Velma é a analítica ao extremo e é por isso que a garota é responsável pela maioria das respostas aos mistérios ao juntar todas as pistas. Ela é essencialmente uma representação dos movimentos feministas da época, o que por si só é muito interessante. Uma mulher intelectual com um grande papel em um desenho nos anos 60 era simplesmente revolucionário. Daphne não era a figura inútil de alguma das adaptações, sendo só uma donzela em perigo. Na verdade, ela era a Ben Ute e não era sequestrada tantas vezes. Na verdade, o Fred e o Salsicha, eles eram sequestrados pelos monstros tantas vezes quanto ela nessa versão. A moça, na verdade, era a integrante que mais encontrava pistas por se atentar muito aos detalhes, coisas escondidas que o resto do grupo é incapaz de ver. Não só isso, mas ela não é só a representação de uma patricinha como indicado nas adaptações seguintes. Como notado nesse artigo aqui, linkado, ela representava um estilo de vida da época de pessoas de classe trabalhadora que eram muito cuidadosas sobre quais produtos comprar com o dinheiro que recebiam, focando principalmente no estilo fashion para exibirem a sua beleza. Por isso que ela está sempre muito bem vestida e não necessariamente quer dizer que ela é rica. Na verdade, quem é rico é o Fred. O Fred era basicamente o mais americanizado do grupo, uma representação do jovem médio daquela geração, mas que abandona um estilo de vida já estabelecido para viver uma vida mais livre ao lado da turma. O seu amor por mistérios e armadilhas obsessivos só viria em adaptações seguintes, mais especificamente lá em O Que Há de Novo Scooby-Doo. Então, o ponto era esse. Ensinar que nessa época em que as conspirações sem sentido tomavam a mente do povo, de que tudo poderia ser explicado através da racionalidade, e não por uma antiga geração que estava alienada, mas por uma nova. O mundo pode sim ser racionalizado. E tudo de sobrenatural que surgia naquela época, seja o avistamento de óvnis, grupos satânicos, conspirações usadas para assustar o povo, mas na realidade eram só isso, conspirações criadas pelos mais poderosos para desviarem o povo da verdade. A ideia de que o mundo está repleto de pessoas mais velhas, manipuladoras e poderosas que brincam com o medo da população através de mentiras e máscaras para aumentarem suas riquezas, com esquemas e golpes, é algo muito real. Adultos são representados na série como criminosos, burros, vítimas ou simplesmente incompetentes, porque era assim que aquela geração agia naquela época. Não só naquela época, na verdade, isso é algo também que torna Scooby-Doo muito atual até os dias de hoje, tornando assim Scooby-Doo um dos desenhos mais subversivos e inteligentes da sua época, porque ele criticava basicamente a própria estrutura dos adultos americanos. A série demonstrava a vitória constante dos seus protagonistas jovens contra as mentiras e o mundo de pesadelos que os rodeava. E essa era uma mensagem importante ao reafirmar o poder que toda essa nova geração possui de alterar um mundo destruído pela antiga. A Mistério S.A. representava um grupo de pessoas que não buscava por reconhecimento, por dinheiro, recompensas ou sucesso, mas eram almas altruístas com o único objetivo de ajudarem a todos que encontrassem no caminho. Em questão de dilemas pessoais, é claro que não existia nenhum. Eu sinto nesses desenhos mais antigos que os personagens não eram essencialmente bem desenvolvidos e só serviam para mover a trama. Até lá o filme do Ilha dos Zumbis ou o live action, a gente nunca viu conflitos pessoais dos personagens em si, apenas dos seus mistérios. Afinal, a série não era perfeita. Claro, ela é dos anos 60, irmão. Assistir torna meio tedioso com o tempo e pelas limitações da série, com a animação travada, a dublagem de doer os ouvidos por conta da qualidade de áudio. Então, assim, é realmente meio ultrapassado. Mas temos monstros icônicos que particularmente ainda assombram minha mente. Tem um palhaço fantasma que é pavoroso, é assustador. Olha esse demônio. Não, sério, pelo amor de Deus, não tem como, um capeta. Não existe It, a coisa que supera esse palhaço bizarro aí de um desenho do Scooby-Doo dos anos 60. Tem o fantasma do Capitão Cutler, que é um ladrão se passando por uma vítima de naufrágio, mais uma vez afirmando a ideia de que pessoas se aproveitam de tragédias para enriquecerem. Tem o Cavaleiro Negro, Charlie, o robô, esses fantasmas da sombra aí, o Mineiro de 49, o Fantasma Espacial, o The Creeper e milhares de outros. Realmente, não tem muito o que se falar. Era a forma clássica conhecida, repetida de novo e de novo, mas que surgiu de um contexto muito interessante, que deveria ter sido levado para as outras adaptações e inclusive é uma coisa que Velma não sabe representar e essa é uma coisa que muitas das pessoas que estão fazendo filmes, vídeos sobre Velma estão esquecendo desse ponto. Mas eu vou chegar lá porque ela é a última coisa que a gente vai falar hoje. Ainda tem muita coisa boa e muita coisa ruim também. O primeiro desenho teve no total duas temporadas que tiveram um grande êxito e com isso, em 1972, a franquia volta com um novo show chamado The New Scooby-Doo Movies. No Brasil, os novos filmes de Scooby-Doo. E aproveitando para uma curiosidade, foi nesse show onde aconteceram os primeiros crossovers que a gangue da Máquina do Mistério teve, como por exemplo a Família Adams, Batman e Robin, os Três Patetas entre outros vários que poderia listar aqui que às vezes até contavam com os atores originais para emprestarem suas vozes. Se eu falasse todos aqui ia durar um dia inteiro, então acredita aí. Esses crossovers tornaram algum comum na franquia e com toda certeza foram os primeiros que muita gente viu na vida. Era meio estranho porque saia bastante da fórmula de Scooby-Doo e isso foi uma questão que muitas pessoas não gostaram na época. Após o show finalizar em 1974, a gente teve uma longa época da franquia fazendo crossovers com outros personagens da Hanna-Barbera. Mas antes disso, a gente teve o Scooby-Doo Show que durou de 1976 a 1976 ou conhecido como o Show do Scooby-Doo. Após surgirem da fórmula e terem os personagens totalmente alterados na série anterior, a ideia era tentar voltar para as origens da série original e isso funcionou aumentando a audiência mas só por um tempo, já que ao longo dos episódios a fórmula novamente se tornava repetitiva. Não só isso, mas era quase impossível escrever um episódio ou ideia sem que aquela ideia já não tivesse sido feita em outro episódio ou série. Segundo um dos escritores da série, Mark Avenir, você iria ao produtor ou ao editor da história e diria algo como que tal um fantasma que é um porco da terra e tá assombrando uma fazenda de formigas? O produtor ou editor da história consultaria uma lista de todos os episódios produzidos até o momento e teriam cerca de 95% de chance dele olhar pra cima e dizer olha, eu fiz isso na quarta temporada. Às vezes eles diziam eu fiz isso nas temporadas 2, 4, 5 e tem um episódio com essa ideia sendo feita agora. A mesma ideia. Nessa época, Scooby-Doo parou de passar na CBS e foi pra ABC. Ai, tanta letra, velho, não dá pra entender nada. Então, tinha toda essa questão dos episódios serem repetitivos porque a fórmula não se renovava e essa era uma questão muito preocupante pra ABC. Ainda sem ideias, a gente teve outra série crossover como os Ruhulímpicos, uma série que juntava Scooby-Doo e esses personagens da Hanna-Barbera em Jogos Olímpicos, sei lá o que tinha na cabeça do pessoal nos anos 70. No meio de 1979 até 1980, a equipe da Hanna-Barbera percebeu que a fórmula de Scooby-Doo já tava se desgastando. Pensa, se lá atrás já tava ficando cansativo, imagina nesse momento. Além disso, a ABC começou a ameaçar o cancelamento do programa. Assim, pra tentar renovar o interesse do público, foi criada uma série de comédia onde nasceu o Scooby-Loo. Na série Scooby-Doo e Scooby-Loo, que é, foi um dos piores personagens já feitos. Até ser usado no filme de 2002, mas daqui a pouco a gente chega nele. No começo, as pessoas realmente gostavam do Scooby-Loo na primeira temporada. Ele era uma coisa nova, de verdade, e era bom. Ele aparecia pouco, tinha piadas boas em momentos bons e eles tentavam renovar a fórmula colocando ele ali. Mas aí algo aconteceu. A Hanna-Barbera se confundiu e ferrou com tudo. Como o público tinha gostado do personagem na primeira temporada, eles decidiram tornar ele o personagem principal. Tipo, quem? Um personagem que acabou de entrar, que o pessoal gostou, falou, pô, bacana, embora ainda presentes nos episódios, os personagens de Fred, Daphne e Velma se tornaram menos essenciais para a trama, já que o maldito do Scooby-Loo apareceu. E ele foi um dos motivos da queda do programa naquela época. Sim, esse maldito cachorro acabou com o Scooby-Doo, já que ele destruía totalmente a química da equipe com o tempo e fazia piadas idiotas e sem graça 99% do tempo na segunda temporada, tornando o show quase inassistível. Os produtores queriam mais piadas, piadas recorrentes envolvendo o personagem. Ele se tornava como um câncer que tomava a franquia. Ele era um personagem terrível, irritante e unidimensional que não se encaixava de forma alguma com o resto da série, porque ele era infantil, tinha um vocabulário questionável, uma voz que fazia você querer colocar pregos nos ouvidos, entre outras variações. Na série original existe uma lógica para o que era dito, mas o que o Scooby-Loo falava era só, sei lá, piada, era para fazer graça. Ele ficou mais esperto com a habilidade detetive e armadilhas, substituindo os personagens principais. Sim, eles tiraram a Velma, tiraram o Fred, a Daphne, todo mundo. O Scooby-Loo se tornava uma junção de todos os personagens, ele basicamente tomou o lugar deles. Tudo isso porque a Hanna-Barbera queria mudar a fórmula, o que eu até entendo, mas não funcionou. Já que os outros personagens foram deixados de lado e ele se tornou o principal, o que é no mínimo irritante, não só isso, mas eles tiraram o Scooby-Loo salsicha no momento para adicionar dois personagens que eram basicamente idênticos aos dois, que é tipo um xerife e o cachorro dele. Sério, não eram eles, mas eram os dois, eram até os mesmos dubladores. A questão é, o problema não era o Scooby-Loo. Entendo, as pessoas gostavam dele no começo. O problema era que tornaram ele o protagonista e tiraram os personagens que todo mundo amava. A questão é que a Barbera cometeu um erro e o erro não era o personagem em si e sim como o escreveram. Existe uma forma diferente de construir ele bem, a ideia do personagem era sim muito boa, mas a ganância fez dar errado. Em 1985, ainda com O Maldito Cachorro, a gente teve Os Três Fantasmas de Scooby-Doo, uma série peculiar que foi uma minissérie de três episódios. No episódio inicial, a turma vai para uma viagem no avião da Daphne, eles pousam no Himalaia e dentro de um tempo, Scooby e Salsicha são enganados por dois fantasmas desajeitados chamados Weird e Bodjo para abrir o baú dos demônios, um artefato mágico que abriga os três fantasmas e demônios mais terríveis e poderosos que já existiram na face da Terra. Como os fantasmas só podem ser devolvidos ao baú por aqueles que os libertaram originalmente, Scooby e Salsicha acompanhados por Daphne, o maldito Scooby-Loo e um jovem vigarista chamado Film Flam embarcam em uma jornada mundial para recapturá-los antes que eles causem destruição irreversível no mundo. É um desenho minimamente interessante, mas que sinceramente, cadê a Velma e o Fred? Que roupa é essa do Salsicha? E véio, essa não é a Daphne? Tipo, que que é ela? Que que é essa? E que desgraça é esse personagem novo que meteram aí, véio? Sei lá, mano, os anos 80 eram bizarros, eles estavam desesperados, eles queriam renovar a forma, mas não sabiam como. Como vocês devem ter imaginado, esse foi o desenho que simplesmente ninguém se importou. Com isso, eles precisavam fazer uma coisa nova que desse certo com a franquia. E aí, em 1988, finalmente, um novo desenho que focava somente na Mistério S.A. era lançado, junto do último filme, envolvendo o Scooby-Loo. Mas a gente não vai falar dele. Vamos falar de O Pequeno Scooby-Doo. Mano, eu amava esse desenho. Eu lembro até hoje de ir na locadora só pra comprar os DVDs desse aqui. Eu vi todos os episódios quando eu era criança e eu juro pra vocês, essa é uma das minhas séries favoritas da franquia que conseguiu renovar totalmente a fórmula, fazer algo novo e divertido. O projeto foi feito pela moda da época de fazer personagens icônicos terem sua infância explorada. O diferencial desse aqui é que ainda mantinham a essência pra fazer o Scooby-Doo funcionar, ou seja, manter a investigação e os mistérios. E é claro, meter um ruivo rio em que é incrível. Essa série foi única na forma como ela se afastou do estilo tradicional de animação e trouxe um estilo novo muito divertido, fofo e alegre que deu certo diferente de outras versões infantis que a gente vê por aí. Ainda existem sustos, medo, mas era mais bobo que as anteriores. A série entreteve o público com sucesso até 1991 quando a ABC contratou a Ana Barbera pra produzir Os Piratas das Águas Sombrias. E aí, o pequeno Scooby-Doo foi cancelado, já que a ABC não pôde ou não quis pagar por ambos os programas pra serem feitos. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis e os filmes 2D. Pode parecer bizarro, mas naquela época a franquia tava em um hiato assustador e mortal, que na época do lançamento do filme tava chegando à marca de 30 anos. A série entrou em um período de hiato no início dos anos 90 após Pequeno Scooby-Doo, assim como a maioria das franquias nos anos 90, na verdade. Ícones se tornavam irrelevantes pra uma nova geração que tava surgindo, assim como basicamente em toda geração. Os filmes de terror da época, por exemplo, tavam em declínio. Ícones como Jason, Fred Kruger não eram mais os hits de bilheteria de antes por terem caído numa fórmula, assim como Scooby-Doo. O público perdia o interesse. Foi então que em 1996 saiu o meu filme favorito de todos os tempos, Pânico, trazendo uma narrativa metalinguística que reconhecia os clichês dos filmes de terror e os replicava, criava uma sátira de si mesmo de forma genial e autoconsciente. Se quiserem um vídeo de Pânico, comenta aí. Eu prometo que vou fazer sem vocês pedirem, mas eu quero saber se as pessoas vão assistir. Mas o que é metalinguagem? Metalinguagem pode ser entendida como uma mensagem que evidencia a própria linguagem utilizada nela. confuso, né? Eu vou dar exemplos. Por exemplo, um romance que fala sobre romances. Um filme cuja temática é cinema. Como Pânico, brincava com os elementos de filmes de terror e reconhecia os seus clichês, citava filmes de terror como bases e citava os seus clichês. Os personagens falavam de clichês de filmes de terror. Isso é metalinguagem. E a partir daí, surgiu a ideia de fazer a mesma coisa com Scooby-Doo em 1998 com Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. O começo do filme nos apresenta uma aventura qualquer da turma nos seus anos de auge durante a juventude. Seguido de um timeskip que mostra a Daphne como uma repórter de televisão com seu próprio show que está indo para uma segunda temporada. Aqui começam as mudanças que montam essa reinvenção genial. Como a propriedade intelectual de Scooby-Doo já estava desgastada e a presença do Scooby-Doo claramente não tinha adicionado em nada e só tinha piorado, a ideia seria tornar os personagens mais complexos e finalmente criar uma continuidade. Além disso, atualizá-los para uma nova geração usando o que? Tecnologia. Afinal, por exemplo, o Fred no filme ele é um cameraman. Ele sempre está usando uma câmera. A Daphne é uma repórter. Então as atualizações também se linkavam com a tecnologia da época o que é muito interessante e inteligente. Começando pela própria Daphne que aqui é a protagonista com muita importância. Ela e o Fred criaram uma série de televisão investigando mistérios pelo país sem o resto da turma já que todos se separaram não por uma briga ou coisa do tipo mas simplesmente por falta de tempo de todos ficarem juntos. Salsicha e Scooby trabalham no aeroporto Velma trabalham em uma biblioteca de livros de terror fundada pela sua família o que é interessante de se ver já que futuramente na série Mistério S.A. a família da Velma também era dono de um estabelecimento com foco em terror. O design de personagem dos protagonistas foi alterado por conta do timeskip. Daphne parece mais velha e o Fred também eles usam roupas mais profissionais. Velma, Salsicha e Scooby acabam mantendo a mesma roupagem. Todas essas mudanças serviam para encaixar a série no estilo dos anos 90 algo que aconteceria em adaptações seguintes como vocês vão perceber nas próximas. A turma está mais velha madura muito menos infantil e inocente o que acaba refletindo no próprio estilo mega ultra sombrio desse filme e sério é muito sombrio. O tipo de coisa feito em Ilha dos Zumbis é o que uma reinvenção contemporânea de Scooby-Doo precisaria fazer mas infelizmente não fizeram. Claro, atualizar visualmente os personagens é importante como por exemplo nessa cena em que eles usam uma câmera para rever uma cena de uma gravação inspiração direta dos filmes found footage da época como bruxa de Blair. Como eu disse a franquia sempre foi sobre homenagear o terror presente na época principalmente nos anos 90 em que programas de TV e caça fantasmas começaram a ter seu auge e essa é a nova função da Mistéria S.A. nessa versão. Entendem a genialidade dessa reinvenção? Scooby-Doo é essencialmente uma franquia geracional que se atualiza assim como o terror para se encaixar nas necessidades da sua geração e essa foi a primeira vez que isso aconteceu de forma majestosa e única. Daphne e a turma estão atrás de um mistério real e aqui começa a metalinguagem da história se as aventuras das séries anteriores envolviam em sua maioria pessoas fantasiadas essa aqui seria o oposto. Ao reconhecer que a maioria dos seus mistérios eram feitos por seres humanos a subversão do filme é trazer finalmente uma ameaça maligna sobrenatural. Então uma mulher local chamada Lena convida a turma para a ilha onde supostamente existe uma casa mal-assombrada. Inicialmente a gente é apresentado com essa casa que realmente é assombrada e é interessante que durante a narrativa os personagens se agarram nos seus antigos conceitos e se negam a acreditar que existe uma ameaça fantasma de fato já que todas as outras vezes eram pessoas até descobrirmos que não só existe uma assombração mas zumbis e tem voodoo moradores da ilha que se transformam em gatos tipo Thundercats inclusive se vocês quiserem algequeda de Thundercats eu faço hein esse vídeo está sendo uma propaganda gigante. E um monte de coisa pode parecer bobo mas toda a ambientação super bem pensada os personagens e a animação os shots interessantes tornam essa narrativa muito mais do que sobre o enredo mas visual. E não se enganem o roteiro também é de uma maturidade ridícula mas como? Eu conto aqui pra vocês a base da narrativa um grupo de pessoas veneravam um deus gato numa ilha um povo pacífico de mulheres crianças pais até terem a sua casa invadida por piratas que acabaram com todo o seu povo levando todos os moradores menos as moças que a gente vê no filme a Lena e a Simone pra um lago onde os aldeões foram devorados por crocodilos onde Simone e Lena observaram todo o seu povo sendo devorado suas suplicaram por vingança ao seu deus gato e surpreendentemente foram atendidas mas recebendo uma maldição em troca uma maldição que as tornava imortais com a aparência de gatos e fome por almas humanas são pessoas que carregam um sofrimento cultural de terem tido seus costumes e casas invadidos que perderam o seu povo um sofrimento que se manteve forte pelos anos uma trama de vingança dor e sofrimento uma história sobre um povo que tenta impedir a ganância de chegar nas suas terras mas falha o mais assustador de fato é que esse povo acabou se tornando tão maléfico quanto aqueles piratas que os fizeram sofrer sofrimento gera sofrimento opressão gera opressão os zumbis da história não são monstros são antigas almas de piratas e de pessoas que acabaram parando na ilha por coincidência tentando avisar a equipe da Mister S.A. dos perigos dos nativos antes boas pessoas e agora monstros o que é uma superversão muito interessante nem os próprios monstros são monstros de verdade na verdade alguns deles estão ali pra ajudar esse é um dos melhores filmes de terror já feitos animados é assustador uma reinvenção contemporânea perfeita metalinguística que entende as bases da franquia se baseando nos medos e horrores da sua época não só da sua época mas da história humana da história de traumas que transcendem o nosso entendimento do colonialismo um filme sobre a herança da dor a herança da opressão de como homens ruins criaram pessoas ruins que antes eram boas como o mal humano é contagioso uma história sobre a herança do sofrimento e opressão uma história sobre como não necessariamente as forças sobrenaturais são ruins mas mesmo que não sejam monstros mascarados ainda assim são pessoas que são ruins por natureza e não a natureza por si só bom depois disso diversos novos filmes surgiram sendo aqueles que eu citei anteriormente alguns fazendo parte dessa timeline outros não a timeline de Descobido é essencialmente bem confusa pra não dizer incoerente e as ideias de filmes animados funcionaram então que tal fazer um filme live action ai ai quem aí não se lembra do lindo live action de Scooby-Doo sua produção começou no ano de 1994 o filme tava sendo produzido com a premissa de que toda geração presente na terra cresceu com a presença do cachorrinho Scooby-Doo os dos anos 60 dos anos 70 dos anos 80 e dos anos 90 era uma franquia que conversava com todas essas gerações mas a ideia só começou a tomar forma mesmo ao fim dos anos 90 James Gunn o diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2 Esquadrão Suicida e atual CEO da DC Studios nos cinemas foi o responsável por escrever o roteiro de uma adaptação para os cinemas o que explica as piadas adultas e o coração dessa adaptação e na verdade inicialmente o filme seria quase que inteiramente focado em uma interpretação adulta pra maiores e não uma versão infantilizada com certas piadas adultas de acordo com Sarah Michelle Gellar a atriz que fez a Daphne no filme depois que o elenco assinou pra fazer a adaptação houve uma mudança e o filme se tornou mais familiar uma mudança de roteiro menos pesado e menos adulto do que a proposta original embora algumas das piadas adultas do roteiro inicial ainda estejam no filme Sarah disse que a sua personagem e a de Linda Cardellini trocaram um beijo em tela que não chegou no filme final sim a Velma e a Daphne se beijavam nesse filme seria particularmente interessante ter visto isso mas o que recebemos também não deixa a desejar eu queria muito ver um filme adulto do Scooby-Doo de fato mas o filme original é muito bom o live action do Scooby-Doo é outro produto metalinguístico por si só assim como a Ilha dos Zumbis e isso acontece igualzinho aqui nesse filme com a abertura do filme assim como na Ilha dos Zumbis reconhecendo os padrões da franquia na sua sequência de abertura e o quão repetitiva tem se tornado a busca por mistérios da turma ao longo dos anos o filme acaba colocando humanidade nos personagens ao torná-los algo além de ídolos intocáveis que a gente tinha nas animações seres perfeitos aqui eles são frágeis são uma equipe com erros Fred por exemplo toma o crédito de todos os planos no lugar da Velma Daphne não suporta mais ser sequestrada todas as vezes a sinergia da equipe no filme logo no começo tá perdida todos se acham mais importantes que os outros membros de alguma forma na hora de resolver mistérios sendo Salsicha e Scooby os únicos que mantiveram sua essência mesmo depois de uma aparente fama que a Mistério S.A. recebeu com os anos lutando contra mistérios e vilões isso é uma forma interessante de criar uma narrativa diferente pra turma sobre a metalinguagem eu tenho alguns exemplos aqui de como o filme trata isso sempre ficou subentendido ao público de que o Salsicha e o Scooby eram representações de hippies que usavam bom é ervas e uma das cenas no começo faz ironia com isso Salsicha e Scooby estão lá vivendo numa van depois que a Mistério S.A. se separou que solta muita fumaça de dentro que no final das contas é só um grill que eles estão assando uma carne Salsicha por exemplo acaba se apaixonando por uma garota chamada Mary Jane representação clara da Marijuana que é basicamente um dos nomes usados pra ervas além disso a própria presença do Scooby Lou como vilão no filme revelado no final é muito interessante ele sempre foi o grande vilão da franquia após ter sido a causa da grande queda de audiência nos anos 70 por ser considerado um personagem insuportável pelos fãs ele é representado como insuportável pra Mistério S.A. nesse filme também eu acredito que genuinamente esse filme é um dos filmes mais engraçados e com melhores sacadas de uma adaptação de um desenho infantil pô é só se lembrar das cenas hilárias com o Fred o quanto elas se tornaram icônicas na história a turma depois de dois anos separada é convidada para uma ilha do espanto o grande mistério do filme gira em torno dos jovens da ilha que estão tendo seus espíritos trocados por demônios enquanto toda a Mistério S.A. está lá na ilha por terem se separado cada um quer resolver o mistério basicamente sozinho sem perceberem que o que os fazia resolver mistérios e os casos do passado era a sua união a individualidade de cada um unida e transformada na equipe o filme se utiliza de todos os clichês da franquia as perseguições disfarces revelação final tudinho é um filme essencialmente sobre a amizade da Mistério S.A. e o quão poderosa ela pode ser o CGI não era perfeito na verdade ele foi completamente aprimorado no segundo filme mas o Scooby-Doo por exemplo é bem incrível outras coisas nem tanto tipo esses bichos cachorro estranho as piadas adultas também são muito bem utilizadas o que torna o filme uma experiência diferente você assiste quando criança e tira uma coisa uma conclusão quando mais velho você já consegue extrair muito mais por entender essas piadas de duplo sentido o filme é impressionante nas atuações dos visuais é quase como tá realmente vendo aqueles personagens vindo à vida um dos poucos filmes adaptando desenhos que realmente funciona o filme foi um marco pra época marcou gerações obviamente todo mundo aqui já viu todo mundo já assistiu todo mundo adora em junho de 2002 na época do lançamento de Scooby-Doo 1 Dan Feldman presidente da Warner Bros confirmou que uma sequência tava em andamento e tava programada pra ser lançada em 2004 por conta do sucesso do primeiro e assim foi feito o segundo live action traz uma aventura muito mais tradicional da turma muito mais infantil e consequentemente com menos piadas de cunho adulto como o roteiro do primeiro filme já tinha sido escrito com a mentalidade de ser um filme adulto e só foram feitas algumas alterações pra torná-lo mais infantil com algumas piadas de cunho adulto sendo colocadas nesse segundo filme desde o começo ele foi pensado como essencialmente um filme infantil por isso ele é tão diferente como sequência do primeiro filme que tem muito mais piadas adultas e é engraçado que quando eu era criança esse era meu filme favorito de Scooby-Doo mas agora como adulto eu diria que prefiro o primeiro talvez pela maturidade as piadas adultas e até o realismo que ele representava o filme lida com a fama da Mistéria S.A. após eles terem se tornado como naturalmente aconteceria no mundo real um grupo famoso no mundo todo eles vivem numa mansão são famosos e o realismo é totalmente abandonado aqui tá e até mesmo os elementos visuais iludem algo mais de uma animação lúdica do que a realidade é bem exagerado bem estilo Hannah Barbera o que não é ruim mas afasta o público mais adulto de aproveitar a experiência o grande diferencial pra mim sempre foi a aparição dos monstros clássicos da turma a exploração do passado deles e o enredo do filme apesar de não parecer é mais sobre a Mistéria S.A. se reencontrando nas suas origens mais simples depois de tanto tempo na fama eles precisam revisitar o seu passado pra conseguirem se tornar mais humildes e entender o que fazia eles tão bons lá no passado quando eles não eram famosos resolver Mistérios antes era pelo prazer e agora é pela fama o filme é sobre o grupo Redescobrir o seu amor e é muito legal ver os vilões de séries antigas aparecendo tem um monstro de piche que eu tinha um medo absurdo desse troço parece o Bob do Monstros dos Vários Alienígenas tá ligado só que do mal é bizarro enfim é um filme que eu gosto muito apesar dele ser bem infantil e as vezes você sai do filme por causa disso eu queria algo mais adulto mas tudo bem o live action teve sim o seu sucesso mas não o bastante pra ter uma sequência por mais que os planos do James Gunn pra um terceiro filme fossem super interessantes e já estavam sendo escritos explorando a equipe indo pra um país europeu pra resolver um mistério envolvendo monstros atacando um vilarejo até eles descobrirem que na verdade as verdadeiras vítimas dos ataques eram os monstros e os vilões as pessoas que invadiram o território desses monstros e se estabeleceram seria uma subversão muito interessante que relembra as origens da franquia de contar uma história sobre o quanto a perversidade humana pode ser muito pior do que qualquer elemento sobrenatural uma pena que nunca aconteceu após isso outros dois live actions surgiram Scooby-Doo Mistério começa em 2009 diretamente pra DVD com outro elenco menos orçamento e bem ruinzinho se for pra ser sincero contando a história de origem da turma eu gostava muito desse filme quando eu era criança mas ele não é tão bom assim infelizmente Mateuzinho criança você tava errado seguido de uma sequência em 2010 que é pior ainda eu particularmente adoraria um outro live action com os antigos atores mais velhos e vocês aí deixa nos comentários o que há de novo Scooby-Doo essa série foi transmitida aqui no Brasil na Cartoon Network na SBT no Bondi em companhia em 2002 eu me lembro vividamente de estar assistindo essa série lá na casa da minha avó e é um sentimento bem forte dentro de mim que eu guardo sério mesmo é bom demais lembrar isso ao fim dos anos 90 Scooby-Doo teve um grande retorno com o filme Ilha dos Zumbis como eu falei que redefiniu a turma pra uma nova época criando assim uma nova fórmula de terror pra franquia e assim nascia o que há de novo Scooby-Doo a primeira série feita pra televisão da franquia desde o pequeno Scooby-Doo que como eu falei saiu em 1991 foram 11 anos sem a série na televisão essa nova versão é uma reimaginação modernizada da série dos anos 60 com a mesma fórmula basicamente sendo aparentemente uma continuação cronológica dos eventos de Cadê Você de 1969 e de Pequeno Scooby-Doo com esse flashback provando que isso que eu tô falando é verdade a maioria das histórias dessa versão tenta modernizar as aventuras da turma tramas que destacam tendências contemporâneas como internet e tecnologia já que vários dos vilões acabam tendo relação e as histórias retificam os riscos dessas novas tecnologias que surgiam na época afinal o objetivo do terror é representar o medo e receios das suas gerações principalmente quando novas tendências surgem vem o sentimento de receio e do desconhecido tudo que é desconhecido dá medo é algo que o chamado e o filme japonês Pulse fizeram muito bem nessa mesma época porque era bem comum fazerem filmes de terror que envolvessem a tecnologia a internet e tudo isso porque realmente era algo muito novo pra todo mundo utilizando essas tecnologias do século XXI com artifício de roteiro o visual dos personagens também é alterado mas bem pouquinho o Fred por exemplo não usa mais seu lenço sobre a personalidade dele e aqui é uma das primeiras vezes que o amor por armadilhas dele surge de uma forma obsessiva e é bem legal ver ele sendo mostrado como um gênio nesse aspecto a Daphne tem um senso de moda incrível resolvendo qualquer situação usando um prededor de cabelo ou maquiagem tirando de tudo de dentro da bolsa dela isso foi até replicado lá no segundo live action é legal ver que esse aspecto fashion dela que fazia parte da versão original de 1969 ser colocado aqui como um traço que ajuda ela a resolver certas pistas ou tirar algumas informações de formas que não dava antes é bem legal ver ela agindo dessa forma e realmente fazendo parte do grupo de forma funcional só o C.C. e Scooby não mudaram muito só o fato dele ser vegetariano o que foi um pedido do dublador estadunidense eu achei uma mudança bem legal a série se passa no século XXI e a gente tem músicas de gêneros do punk rock contemporâneo a todo momento como Green Day e Simple Plan inclusive a música de abertura é cantada pela banda Simple Plan não só isso mas até aparições dessas bandas como personagens acontecem Smash Mouth por exemplo estão lá sim da música lá do Shrek eles aparecem aqui de verdade a série tem essa vibe meio anos 2000 skatista uau sou cool e jovem e a fórmula é a mesma de sempre episódios soltos mistério monstro procurar pistas e desmascarar o vilão no final ela não era para o público antigo não era o público alvo mas para uma nova geração que ainda não tinha sido apresentada para a turma uma mudança que é bem legal em relação com o original é que eles não viajam pelos Estados Unidos resolvendo mistérios mas sim pelo mundo todo então a gente vê vários locais históricos em diversos locais do mundo é muito legal a animação é mais simples feita digitalmente e falta a naturalidade dos desenhos feitos à mão como qualquer desenho digital por aí surgiu naquela época mas não incomoda a série também é muito menos assustadora bem mais infantil colorida com cores saturadas normalmente com mistérios à luz do dia a estética abandonou o expressionismo alemão e a gente não tem mais criptas castelos casas assombradas só lugares comuns parece que a turma não resolve mais mistérios sobre monstros demoníacos e sim sobre monstros da cultura popular dragões pé grandes yetes gudzilas múmias coisas de filme mesmo e não de filme de terror necessariamente isso é um pouco incômodo pra mim porque eu realmente sinto falta daquela vibe mais sombria que te dá medo mas é bem divertido tudo é muito tecnológico a maioria dos monstros na verdade são robôs ou animatronics criados por alguém o que é interessante de novo a série mostrando o potencial destrutivo da tecnologia mas também não é uma série que acaba falando ó tecnologia é ruim não usem não não é assim até porque a Velma várias vezes está usando tecnologia pra resolver os mistérios usando a internet enfim é uma série muito legal que se aproveita disso a série é muito boa e divertida teve 3 temporadas 42 episódios e durou até 2005 Scooby-Doo A Caçada Virtual é muito legal esses filmes exploram os personagens na sua fase adulta dando passo a mais na franquia e exploram o lado mais sobrenatural dos monstros fazendo as ameaças dessa vez não serem mais pessoas normais o que dava um novo ar no mistério sem contar que a animação é muito fluida e cheia de vida com cenários de enriquecer os olhos e até novos visuais pros personagens e pra te surpreender mais ainda esse estúdio fez X-Men Evolution sim os caras não estavam de brincadeira teve um desenho que tem seu estilo próprio que é o salsicha Scooby atrás das pistas ele divide as opiniões dos fãs por aí mas eu odiava em 2009 finalmente chega um dos melhores e-books da franquia que é Scooby-Doo Mystery S.A. tentando criar todo um novo estilo pro universo ainda fazendo um enredo que consegue ser interessante até hoje lembrando que tem alguns spoilers da trama aqui eu sempre considerei Scooby-Doo uma série que define e se atualiza em cada geração assim como que a de novo Scooby-Doo se atualizava pros anos 2000 essa aqui fazia o mesmo Scooby-Doo Mystery Incorporated a série foi lançada dia 5 de abril de 2010 a quase 13 anos é incrível acreditar que faz tanto tempo como a 11ª série de Scooby-Doo na pequena febre do início dos anos 2010 de fazer desenhos infanto-juvenis mais maduros com histórias mais complexas e uma trama principal que ainda atingissem todos os públicos a história seguia a Mystery S.A. em seus primeiros anos em ação capturando monstros na sua cidade natal Bahia Cristal ao mesmo tempo que são induzidos por um informante secreto chamado Senhor E para descobrirem um grande segredo escondido na cidade diferente de Velma que prefere desrespeitar aspectos da turma e fazer uma reinvenção medíocre para os jovens dos dias atuais esse não é o caso de Mystery S.A. na verdade o conceito de Mystery S.A. é muito parecido com o de Velma trazer uma adaptação dos personagens no ensino médio e a história de origem deles mas fazendo do jeito certo ao trazer homenagens ao desenho original trazendo diversos monstros das versões antigas por exemplo mas reinventados para essa geração nova que surgia falando em visual essa é a série mais bem trabalhada da turma com a ambientação repleta de iluminações de neon névoas muita cor criptas ambientes sujos e obscuros além de um sombreamento impressionante que aumenta o sentimento de mistério nos ambientes como se cada esquina beco estabelecimento e canto de Bahia Cristal tivesse escondendo um segredo assustador inominável a direção de arte é feita por Derek G. White o mesmo responsável pelos designs de personagens de Ben 10 e Transformers Animated que descansa em paz um grande artista como esse que infelizmente faleceu no final de 2021 já a trilha sonora é feita de sintetizadores assim como filmes de terror dos anos 80 que aprimoram a atmosfera de terror a história e forma que trata os seus personagens tem algo que era impossível nos anos 60 adicionando maturidade e reformando os personagens clássicos de uma forma que parecessem mais com a juventude dos anos 2010 mas profundos e complexos muito mais que personagens que servem para mover o telespectador de um mistério para o outro mas a série torna esses personagens pessoas com personalidades diferentes dilemas desentendimentos e vontades ao até mesmo tornar a Daphne que em muitas adaptações é a mais desinteressante uma das mais complexas do grupo já o Fred se torna o personagem mais bem desenvolvido com problemas familiares e momentos geniais sendo essencialmente o protagonista da série cada um da equipe tem seu momento para brilhar não só individualmente mas como grupo explorando os relacionamentos entre eles seja o romance do Fred e da Daphne ou o inicial romance entre o Salsicha e a Velma onde o Salsicha tem que esconder seu relacionamento com a Velma do Scooby-Doo pelo cachorro ter ciúmes afinal eles são melhores amigos Fred é repleto de problemas paternos em uma constante busca para agradar seu pai o clássico Daddy Issues Fred é obcecado por armadilhas e não só por armadilhas mecanizadas mas qualquer tipo até armadilhas emocionais Fred é compulsivamente controlador de suas ações ações alheias ele não é um babaca longe disso tudo bem Daphne desculpa ter andado tão obsessivo é que as pessoas ao meu redor pessoas de quem eu gosto estou perdendo elas e estou com medo de perder você também você nunca vai me perder Fred o Fred é assim por não ter controle das pessoas que amam ao seu redor por ter perdido a sua mãe e ser tão negligenciado pelo seu pai como ele é então ele tenta controlar tudo ao redor dele para não sofrer tudo de novo e basicamente assim como nas versões antigas todos os personagens são completamente diferentes uns dos outros mas são unidos pelos seus problemas em comum Daphne também tem seu conjunto de problemas paternos principalmente envolvendo as expectativas da sua família em relação a ela por ser a filha mais nova enquanto todas as suas irmãs possuem carreiras de sucesso maridos ricos e vidas de luxo ela é só uma adolescente normal que segundo seus pais descarta sua vida resolvendo mistérios sendo obrigada a se encaixar em padrões que não lhe agradam é como se de uma forma mística houvesse algo errado na vida desses jovens que o faz se unirem e claro que nem isso ficaria sem explicação na série a série traz diversos personagens e adaptações anteriores de Scooby-Doo e não só isso mas também da grande gama de personagens da Hannah Barbera o que é simplesmente incrível ela também se utiliza da tecnologia presente na época para se modernizar e dos dilemas adolescentes que sondam essa geração relacionamentos empoderamento legado e até mesmo sexualidade outro triunfo da série é a expansão do universo dos personagens de uma forma nunca feita o que era antes uma série boba sobre mistérios agora se torna uma série de investigação infanto-juvenil com inspirações em Twin Peaks Lovecraft filmes dos anos 80 só pelas inspirações que tornaram essa série real a gente já pode dizer que ela foi criada por pessoas com uma base extensa envolvendo histórias de mistério suspense e terror isso se reflete na narrativa já que todo episódio tem uma inspiração em algum filme ou obra de terror diferente não é só sobre construir uma história para Scooby-Doo mas sobre criar uma grande homenagem à história do terror e como ela se relaciona com nós como seres humanos enquanto a série dos anos 60 usava o estilo gótico e se inspirava em filmes de terror dos anos 30 dos monstros da Universal mais especificamente Mistério S.A. se inspirava mais na cultura pop que se conectava com o público o que assistia na época com filmes que aquela geração estava assistindo e se identificaria com o episódio 17 da primeira temporada que replica Jogos Mortais quando a turma para lá na mansão Daryl a hora do pesadelo iluminado gremlins casa monstro e até mesmo crepúsculo Sandman e muito mais assim como Twin Peaks a cidade fazia parte no mistério principal e todos os monstros estavam concentrados não ao redor do país mas na vizinhança ao lado terror cósmico sim o terror cósmico criado por HP Lovecraft que vocês sabem aqui no canal que eu sou simplesmente obcecado assim como Lovecraft existem alguns padrões que se repetem no universo dessa versão de Scooby-Doo como referências além do professor Hatecraft na série que é um trocadilho com o nome do autor original também a gente tem a universidade Daryl enquanto no universo do Lovecraft a gente tem a universidade Miskatonic também está presente como eu falei a ideia de que forças muito antigas e poderosas além do nosso entendimento ditam o caminho da história humana através de padrões e repetições de ídolos na série nos é revelado que ao longo das eras desde antes de Cristo grupos investigadores de mistério formados por integrantes com o animal falante aparecem a todo século como a antiga Mistério S.A. o grupo benevolente de mistérios caçadores de segredos e bandade no mistério e diversos outros essa maldição destruiu todos os grupos de mistério que surgiram até ali e está pronta para destruir a Mistério S.A. Scooby-Doo sempre teve como tema pessoas gananciosas atrás de fortuna Mistério S.A. vai além e reafirma o tema da franquia de um grupo de jovens altruístas que buscam resolver mistérios não atrás de um tesouro como todos os outros mas por boa vontade e por isso a Mistério S.A. é incorruptível e a maldição que atingiu os outros grupos de mistério não os atinge é uma história metalinguística mística que explica a razão do porquê a Mistério S.A. sempre acaba encontrando mistérios onde quer que estejam dá pra pensar porquê em todas as interpretações de Scooby-Doo eles encontram fantasmas monstros pessoas fantasiadas por simples coincidência essa série pega essa pergunta e cria uma resposta uma resposta metalinguística é um exemplo maravilhoso de storytelling que diferente de versões anteriores não se apoia apenas no carisma dos protagonistas a criação de personagens secundários como o xerife a Cassidy o Senhorê Pericles Satecraft o pai do Fred e outros traz mais conteúdo e profundidade pra um universo que anteriormente nunca tinha sido explorado a fundo Mistério S.A. cria uma mitologia pro mundo de Scooby-Doo e um universo expandido que vai além dos protagonistas e seus mistérios a série tem a sua própria lógica científica história personagens e até deuses o grande vilão da primeira temporada é o professor Pericles o bicho falante da antiga Mistério S.A. e ele é o antagonista que sempre aparece pra atrapalhar todos os mistérios que a turma tá resolvendo e pra dificultar um pouco as coisas entrando um pouco mais nos spoilers ao fim da primeira temporada Mistério S.A. é desfeita como nunca aconteceu em nenhuma série apenas nos filmes o que indica mais uma vez o nível de maturidade dessa adaptação em alterar o status quo de tantos anos pra criar uma ótima história Salsicha por exemplo vai pra um colégio militar Scooby fica preso em uma fazenda Fred se torna um mendigo procurando pelos seus verdadeiros pais obcecado pela verdade após descobrir que seu pai na verdade não era seu pai de verdade que ele era filho de dois dos integrantes da antiga Mistério S.A. só pra vocês verem a complexidade dessa trama Daphne tá namorando outro cara depois de ser rejeitada pelo Fred no fim da temporada Fred se sente culpado por não ter sido atencioso o bastante com a Daphne por não ter lhe dado o amor necessário isso cria personagens reais que se preocupam uns com os outros o seu ato de abandoná-la pelo seu próprio interesse ter se isolado tem um efeito no seu relacionamento assim como aconteceria no mundo real e o retorno dos dois a um namoro não acontece de uma vez de um episódio pro outro é gradativo assim como em um relacionamento real reconstruir algo leva tempo e esforço essa segunda temporada é muito mais madura e responde todas as perguntas da primeira o arco se inclina mais pra mitologia babilônica com os Anunnaki conceitos atuais da pseudociência que fala da colisão da terra com o planeta X Nibiru inclusive até o fato do Scooby ser um animal falante é explicado na série no meio da mitologia como ele sendo um descendente dos Anunnaki que tomavam conta de corpos de animais e faziam animais falantes o que é muito interessante até isso é explicado enfim a antiga Mistério S.A. também faz parte constante da história e desses dramas como versões mais velhas que são um reflexo do que a equipe atual pode se tornar caso caia na ganância e ego o Sr.A. por exemplo é um personagem fascinante ele era basicamente o salsicha da antiga turma e ele conheceu o seu papagaio Pericles após o pássaro quebrar a asa e cair no seu jardim o garoto cuidou do pássaro e ambos se tornaram melhores amigos até a ganância pelo tesouro do disco planisférico fazer o pássaro trair o parceiro Sr.A. se tornou amargurado perdido no seu ódio pelo seu antigo amigo mas também perdido da saudade que sentia da sua equipe são personagens quebrados e definidos pelas suas decisões egoístas e perdas um espelho do que Fred Daphne Velma salsicha e Scooby não podem se tornar a antiga mistério S.A. inicialmente tinha sim vontades altruístas se amavam mas se perderam a grande questão que fica na série é nossos protagonistas vão se perder também? não só o pai do Fred não é seu pai como seus pais verdadeiros também o manipularam para conseguirem o disco planisférico fazendo o Fred basicamente o personagem mais sofrido e complexo dessa versão o que é irônico levando em conta a superficialidade que ele foi tratado em Velma por exemplo e essa é a diferença de se criar uma série que respeita seus próprios personagens ou não para mim o tema principal da série é legado e principalmente como uma equipe só se mantém forte através de confiança levando em conta que em diversos episódios essa confiança é quebrada no meio da turma por mentiras e segredos levando até o ponto deles se separarem a série faz paralelos entre a nova e a antiga mistério SA mostrando como a antiga possui uma amizade forte que foi destruída pela ganância uma corrente só se mantém rígida e forte se todos os elos estiverem unidos sendo a equipe original a prova de que essa corrente pode sim se manter unida a gente tem reais momentos de conexão entre os personagens e spoiler aqui durante a história nos é revelado que ao longo da história diversos grupos de mistérios são controlados por uma entidade para encontrarem o tesouro e a libertarem ou seja todos esses grupos que existiram ao longo das eras só existem por conta da influência dessa entidade eles só foram formados e essas pessoas se juntaram e se tornaram amigas por causa da entidade isso cria um dilema dentro do grupo porque já que a sua união é uma manipulação feita por uma entidade antiga seria a amizade deles real? eles realmente se gostam? Scooby Salsicha são realmente melhores amigos Fred e Daphne se amam o nível de metalinguagem dessa revelação é tão interessante porque ao longo dos anos desde os anos 60 a gente vê adaptações e versões diferentes da Mistério S.A. assim como na série a gente tem diversas versões de investigadores de mistério Velma tenta racionalizar tudo e essa nova revelação sobre uma entidade e o sobrenatural ser real é que magia sobrenatural só é a ciência que a gente não sabe explicar ainda isso é muito interessante essa parada delas poderem ser explicadas cientificamente e a série saber conversar com o público sobre isso porque é uma forma muito madura de falar sobre o sobrenatural e a série vai longe ao ponto até de criar um evento pós-apocalíptico tudo levando a um final épico de magnitudes cósmicas só pra vocês terem ideia de como o desenho era pesado tem essa cena aqui da entidade cósmica criando um apocalipse com deuses maias antigos se alimentando das pessoas de Bahia Cristal literalmente se alimentando enquanto elas gritam de desespero num caos visual que parece ser direto do inferno enquanto uma entidade maligna cósmica tenta convencer o grupo de que toda sua existência é insignificante e que o amor que eles sentem um pelos outros é falso é nesse momento que a mistéria se aprova que o amor que eles compartilham não pode ser fabricado e não existe entidade cósmica alguma que possa produzir uma conexão tão forte como a que eles têm a entidade pode sim ter manipulado tudo pra juntá-los tudo ao seu redor mas sem perceber essa entidade acabou juntando o único grupo de pessoas com a capacidade pura de se amarem além do poder além dos universos e os únicos que podem derrotá-la enfim eles derrotam a entidade no final e após derrotá-la a turma cria acidentalmente uma realidade alternativa em que a influência maligna da entidade nunca atingiu a cidade de Bahia Cristal uma realidade em que nunca houve grupos de mistérios em que Fred nunca foi abandonado pelos pais em que tudo é perfeito as pessoas de Bahia Cristal não são ruins mas não existem mistérios e aí que a metalinguagem incrível da série entra em ação novamente a realidade alternativa que eles criaram é a realidade da Mistério S.A. que a gente acompanha lá na série original dos anos 60 das versões que a gente conhece aquela dos anos 60 mesmo um mundo que existem sim mistérios mas mistérios reais infelizmente mesmo com a ideia de se fazer uma terceira temporada explorando essa premissa de replicar a série dos anos 60 com um novo mistério na Universidade Miskatonic que inclusive é a mesma universidade dos livros do Lovecraft isso é um detalhe incrível a série foi cancelada por questões de orçamento e por não ter audiência o bastante apesar de ser bastante assistida a série foi um marco uma subversão de tudo já visto na época que vai ficar na nossa memória pra sempre querendo ou não mistérios bizarros e sem explicação continuam se resolvendo por conta de um cachorro e um bando de crianças enxeridas que legal Scooby Doo ok ok vocês vão me chamar de louco mas essa adaptação aqui na verdade é muito boa sim muito boa eu mesmo num vídeo no passado julguei mal essa versão mas depois de assistir com atenção eu percebi o quão divertida e respeitosa ela é mesmo com a mudança de traço Be Cool Scooby Doo foi anunciado em março de 2014 junto com outras reinicializações de clássicos da Warner Bros como o reboot de Tom e Jerry a ideia era criar uma série mais simples e proveniente de séries como Family Guy e de fato a série a mais engraçada de todas já feitas da turma inclusive envolvidos na produção são pessoas que faziam parte tanto da equipe criativa de Family Guy como de Phineas e Ferb a Cartoon Network admitia que Mistério S.A. a série anterior era 75% terror e 25% humor e eles queriam reverter essa porcentagem a Warner queria uma série de Scooby Doo que fosse inteligente e engraçada assim como Phineas e Ferb e realmente essas influências são visíveis principalmente no humor usado por isso a série é tão divertida principalmente por conta dos criadores que fizeram parte de Phineas e Ferb e trouxeram muito desse humor para essa série que funciona muito principalmente para a geração mais nova enquanto as séries mais antigas ficavam mais presas num tipo de humor que não funciona mais hoje em dia aqui os personagens tem personalidades cômicas que os diferenciam coisas que os fazem engraçados de formas diferentes enquanto em outras versões cada um tinha funções dentro dos mistérios aqui as funções estão mais focadas no humor e de fato a personalidade base da turma se mantém a mesma mas diversos novos aspectos são adicionados a diferença desse desenho para o atual Velma apesar do traço ser similar ele carrega todas as particularidades que um desenho de Scooby-Doo precisa todo mundo ali tem a mesma personalidade que eles sempre tiveram os que não tem acabam tendo uma personalidade melhor que antes tudo que torna Scooby-Doo tá nessa versão o salsicho Scooby tentando enganar os vilões com seus disfarces e as brincadeiras de sempre tem as perseguições músicas especiais aquela coisa de separar e procurar pistas tá tudo ali o primeiro passo é se separar e procurar pistas tem momentos de revelação dos suspeitos no final com a explicação de tudo e alguns episódios conseguem ser bem assustadores é a mesma fórmula atualizada com mais humor eu teria conseguido tudo se não fossem esses garotos alguma coisa intrometidos outra palavra podem levar é o que diziam quando eram pegos por adolescentes nos anos 70 em um dos episódios eles até subvertem a fórmula com o fantasma na verdade sendo um criminoso acusado falsamente que na verdade de criminoso não tinha nada tudo o que ele fez foi pra provar a sua inocência há anos eu tento provar a minha inocência convencer as pessoas de que fui acusado injustamente e de que eu nunca roubaria ou tem o episódio por exemplo do pai do fred calma eu já vou chegar lá vamos começar pelas partes mais simples quando eu digo que essa é a versão mais engraçada da turma eu não tô exagerando se liga nessa cena resumindo é uma armadilha mortal do ensino superior armadilha mortal ensino superior essa passa longe do primo kennedy ele gosta de gatos alguns personagens como o fantasma do espaço são reinventados de forma muito mais inteligentes e divertidas como o episódio que envolve o personagem que era um vilão lá da primeira série de scooby-doo se passando numa base espacial no maior estilo alien e enigma de outro mundo com a criatura sendo capaz de se disfarçar e fingir ser outras pessoas o que cria desconfiança e deixa o mistério ainda mais complicado de se resolver tudo isso claro com sua pitadinha de humor além disso eu realmente acredito que os mistérios são mais bem planejados nessa versão saindo bastante do básico estabelecido pela franquia e homenagens aparecem em diversos episódios a invenções diretas de episódios das antigas séries por exemplo no episódio onde tem testamento tem fantasma na primeira temporada da série só vê os paralelos aí e é muito interessante ver que eles pegaram essas histórias mais antigas e simples da turma e tentaram reinventar nessa série também tem o primeiro episódio dessa nova série mistério 101 que é baseado no episódio 6 da primeira temporada da série original que macumba é essa e basicamente todas essas reinvenções tem resoluções e mistérios muito mais inteligentes do que a original com algumas alterações a personalidade dos personagens se mantém a mesma como eu falei respeitando as suas origens tirando a Daphne e o Fred a Daphne tem uma obsessão por fantoches e essa é uma das características principais dela não os fantoches em si mas ela é basicamente uma personagem que aparece com uma mania nova toda semana como por exemplo ter um bigode literalmente qualquer coisa pode acontecer com a Daphne e ela é uma personagem muito divertida na série eu não vou mentir que eu acho ela muito engraçada e bem diferente de outras versões em que ela foi representada como uma garota que gosta de moda e de maquiagem ou em que ela é uma patricinha é muito interessante ver ela sendo representada de formas diferentes aqui inclusive ela é minha personagem favorita dessa versão não consigo esconder como vocês viram tudo nessa série acaba sendo voltado para intensificar o humor e na minha opinião funciona muito a máquina de mistério por exemplo é repleta de modificações loucas feitas pelo Fred que a tornam tecnológica tendo até asas mas esse aspecto não é usado tantas vezes ao ponto de se tornar estranho Scooby realmente não fala muito aqui na série é uma coisa que os roteiristas colocaram mas toda vez que ele fala é algo precioso algo engraçado e adiciona muito para o humor da série então é interessante ele falar tão pouco e assim como em Mistério S.A. os personagens tem sim seus conflitos próprios e não só servem para mover a trama parecendo que só são artifícios de roteiro sem sentimento por exemplo no episódio 13 da primeira temporada Scooby e Salsicha entram no conflito o Salsicha perceber que seu melhor amigo nunca salvou ele em nenhuma situação de risco normalmente ele só foge o ponto todo desse episódio na verdade é explorar essa amizade deles não de forma super profunda como em Mistério S.A. mas ainda muito mais maduro do que em qualquer outra versão Fred é obcecado por mistérios na série tendo muito mais aprofundamento nesse amor dele e o seu passado sendo um personagem complexo e o mais complexo dessa versão esse passado do Fred por exemplo envolve uma antiga rival dele a sua melhor amiga de infância que o ajudou a criar uma fórmula perfeita para investigar mistérios essa fórmula envolve ter uma equipe com um animal e com cada integrante tendo uma função uma inteligente e outra com as manias a garota em questão se desviou do caminho de resolver mistérios por puro altruísmo e usou o seu talento para ganhar dinheiro enquanto a Mistério S.A. resolvia os mistérios de forma gratuita por pura bondade voltando para o que eu falei do Fred acaba perdendo o seu pai quando ele foi preso durante a sua infância esse trauma inspira o garoto a resolver mistérios gratuitamente pelo mundo com uma equipe de jovens como ele e é assim que surge a turma e toda a questão da série o pai dele é revelado como o vilão professor Han em um episódio de duas partes que segue a equipe sendo acusada de ajudar o vilão de fugir da prisão o homem é um vilão incoerente imprevisível o que torna ele muito perigoso eu não queria spoiler aqui porque a trama é relativamente recente e é interessante de se assistir tem tudo na HBO Max então facilita vocês podem dar uma chance para a série mas saibam que a série desenvolve bem demais o personagem do Fred e não só isso a própria união da Mystery SA também como equipe reafirmando o tema das séries antigas principalmente sobre altruísmo e tentar mudar o mundo com seus talentos quando ele está repleto de ganância e busca por poder mas eu também não posso enganar ninguém em dizer que tudo é perfeito em Mil Maravilhas essa série em específico veio com muitos problemas de produção que são resultado exclusivo da administração precária da Warner Animation e a Cartoon que está presa num pensamento corporativista desde os seus primórdios tratando mal os criadores das suas séries em um post apagado em um fórum sobre artistas da franquia um dos criadores dessa série revelou seus desentendimentos e problemas com a produção primeiramente esse traço que vocês reclamam tanto dessa série era para ser ainda pior se não fosse por ele e mesmo tendo contratado pessoas envolvidas com Phineas e Ferb justamente para fazer algo parecido a Cartoon simplesmente não queria ouvir os criadores eles davam as suas ideias ideias arriscadas que funcionaram com Phineas e Ferb e resultaram no seu sucesso com a Cartoon fazendo alterações no roteiro toda hora dos episódios e voltando atrás pedindo para que os criadores reescrevessem os primeiros 10 episódios desde a sua base literalmente tudo desde o começo atrasando a produção na última hora a liberdade criativa só veio lá na segunda temporada que tem ótimos episódios por conta dos envolvidos com Phineas e Ferb enquanto quem recebeu os créditos pelos episódios foram as pessoas que tinham influência há mais tempo dentro da Warner os criadores reclamaram do controle quase obsessivo da Cartoon e do seu modelo de negócio mecanizado que até mesmo deixou esses dois criadores de lado e um deles foi até demitido no meio da produção e é por isso que os últimos episódios da segunda temporada são tão ruins se comparado com os primeiros tirando o episódio do Professor Han sim, essa série poderia ser de fato uma das melhores da turma pela equipe que possuía eu falo da equipe criativa é visível nos comentários do roteirista o seu amor pela franquia por essa versão e o seu conhecimento em construção narrativa entendendo arcos de personagem estrutura de atos e timing cômico pode parecer bobo mas não é porque você é uma pessoa engraçada que você vai escrever um roteiro engraçado existem sim técnicas para comédia bem feita e esses criadores sabiam como fazer mas eles foram barrados pela Warner simplesmente não permitia a liberdade criativa e se envolvia em todas as decisões como se uma empresa soubesse mais do que os próprios criadores que estudaram para isso isso demonstra muito do descaso da Warner com essa franquia em específico já que a Warner acaba entregando a franquia na mão de qualquer pessoa atualmente principalmente as mais poderosas dentro do estúdio como foi o caso do que aconteceu com o Velma sem se importar com a qualidade ou fidelidade então Velma por exemplo não é o problema a Warner que é a maior atrocidade que poderia existir na franquia acontece Scooby esse filme é tão ruim que eu até fiz um vídeo falando cada detalhe do porquê ele ser ruim a animação é bonita mas ele é sem alma vazio a maior parte da narrativa quer ser simplesmente um planejamento para um futuro universo compartilhado da Hanna-Barbera tipo o MCU só que não faz sentido juntar tantos personagens no primeiro filme sem ao menos a gente conhecer essas novas versões um bom exemplo de crossover que saiu recentemente é diretamente de lugar nenhum Scooby-Doo encontra a coragem que é muito gostoso de se ver você conhece cada personagem por ter conhecido antes cada um deles e ainda consegue acertar no tom narrativa focando no universo do coragem que é totalmente bizarro mas encaixa como uma luva para juntar os dois universos então Scooby-Doo está decaindo aos poucos já que até continuações necessárias como Scooby-Doo de volta à ilha dos zumbis fazem questão de querer estragar a cada segundo um dos melhores filmes da franquia e como esse outros filmes que por algum motivo os personagens começaram a ficar irritantes começando a questionar os mistérios reais que enfrentavam para depois jogarem que foi tudo uma situação falsa e se não bastasse tudo isso vai ter um Scooby-Doo não tem data não tem imagem mas a gente tem ele vindo aí e eu já estou com medo é tipo o apocalipse chegando tanta complexidade e maturidade que envolviam um desenho que existe há mais de 50 anos que passou por diversas versões poderiam ser homenageadas de forma genial em um roteiro que entendesse essas subjetivas mensagens e soubesse trazê-las em um contexto atual o que não seria muito difícil levando em conta o mundo que a gente vive cheio de fake news desinformação teorias bizarras da conspiração e falsas figuras de heroísmo que acabam sendo vilões sei lá talvez as pessoas fossem achar isso loucuração mas seria genial o que eu faria pessoalmente seria trazer o contexto que a série dos anos 70 tinha mas para os dias atuais representando a juventude atual os problemas com a desinformação no mundo atual a falsa adoração a figuras maldosas a sexualidade seria uma mensagem legal para as crianças de forma sutil agora não eles estão fazendo uma série da Daphne sem o Scooby-Doo sem o Scooby-Doo e que os personagens vão ser tudo diferentes entendeu não tem não tem sentido não é uma forma boa de modernizar os personagens eles já tentaram fazer isso várias vezes e parece que eles não aprendem com o próprio erro Scooby-Doo é uma franquia complicada e como você renova como você faz diferente foram tentativas e tentativas sinceramente tem uma forma de se fazer a gente teve erros e acertos é só aprender com eles no fim é uma franquia que precisa de alguma coisa diferente ela foi cancelada diversas vezes porque ela se tornou repetitiva mesmo que os fãs mais ácidos não gostem de mudanças é preciso desde que seja bom e não seja idiota que nem tirar o Scooby-Doo de uma série da Velma o Sam será que algum dia vão colocar mentes criativas para tentar botar as mãos em projetos que podem literalmente dar um novo ar ou até só fazer um projeto bom mesmo ou então não tem salvação para a franquia será que existe alguma forma de reinventar essa fórmula? crossover com Supernatural e o Batman agora de crossovers essa franquia entende muito bem começando pelo que eu mais gosto e o mais inusitado de todos Scooby Natural na época em que Supernatural estava na sua era mais escrachada e brega os criadores nos presentearam com Scooby Natural o segundo episódio mais assistido da história de Supernatural na sua data de estreia lá em 2018 a narrativa se passa num episódio real de Scooby-Doo o episódio 16 da primeira temporada da série original chamado de Uma Noite e Com Medo Não Acaba Cedo que eu tinha falado lá no Que Legal Scooby-Doo em que o Scooby-Doo é chamado para passar a noite em uma mansão após receber uma herança por ter salvado a vida de um velho rico Sam e Dean acabam sendo puxados para dentro da TV por uma força sobrenatural e acabam dentro da série de Scooby-Doo pode parecer loucura mas esse crossover demorou anos para ser lançado era uma ideia muito antiga dos produtores que já tinham a ideia de que isso seria muito divertido e daria muito certo a gente tem o Sam e o Dean dois caçadores de mistérios essencialmente e a turma da Mistério S.A. se encontrando ironicamente é o crossover perfeito pelas duas equipes serem tão similares o paralelo entre a maturidade de Supernatural e a inocência da turma é visível como quando o Dean comenta que o velho rico da herança está morto após a turma comemorar que o Scooby vai receber alguma coisa e é muito legal ver que naquele mundo que eles entraram os conceitos de morte violência tristeza sentimentos ruins do geral não existem para aqueles personagens porque eles fazem parte de um desenho infantil eles vivem basicamente alienados por um mundo inocente e fofo onde não existe violência e esse mundo começa a ser corrompido pela presença dos irmãos e uma força sobrenatural não tem nenhuma palavra de verdade nesse jornal o fato deles estarem em um desenho não é um crossover bobo qualquer mas um mundo acaba afetando o outro os personagens de Supernatural por exemplo recebem as habilidades quase onipotentes de um desenho animado o Dean por exemplo quer enfim ele quer a Daphne para copular e isso faz ele odiar o Fred e é hilário simplesmente hilário a Velma se apaixona pelo Sam tem mortes armas o salsicha quebrando o braço coisas realmente pesadas o Lando que eu não posso mostrar aqui e essas coisas estão acontecendo assim por conta da influência maligna do espírito que eu tinha falado antes que está tomando conta do desenho e está o tornando mais real e assustador ver esses personagens tão inocentes da Mistéria S.A. sendo tocados pela realidade de que o sobrenatural existe é muito assustador então é mais uma vez Scooby-Doo com um pezinho na metalinguagem a Mistéria S.A. se assurta pela ideia de existirem monstros demônios de toda sua inocência basicamente ser falsa e eles realmente tem um ataque de pânico se fantasmas existem quer dizer que a outra vida tipo o céu inferno eu vou pro inferno eu acredito de verdade que se uma ser adulta como Velma fosse surgir envolvendo a turma ela deveria seguir essa base e animação afinal é muito interessante ver os personagens com seus traços base originais enfrentando situações adultas de verdade parece até que o desenho original foi corrompido pela realidade e isso por si só seria uma trama muito boa pra uma série adulta ver esses personagens clássicos no mundo mais maduro e violento questionando a sua própria realidade que antes era tão inocente falando palavrões vendo assassinatos reais o próprio traço sendo alterado em Velma meio que distancia a série de Scooby-Doo e torna a série uma paródia com um personagem de mesmo nome então o que é feito aqui daria muito certo e eu queria muito ver algo assim sério seria bom demais a base já tava aqui em Supernatural que faz um episódio genial que respeita o legado da franquia se quiserem um vídeo de Supernatural peçam aí nos comentários por favor pra eu saber se vocês querem eu já tô fazendo esse vídeo mas eu quero os comentários mesmo assim pra saber se vai dar certo de outros crossovers a gente tem diversos outros tão icônicos quanto Scooby-Doo e Batman Bravos e Destemidos por exemplo sim, aquele desenho do Batman que tem até vídeo aqui no canal essas duas franquias já se encontraram várias vezes ao longo dos anos a primeira vez sendo em 1972 esse crossover em específico é muito bom é um filme completo é muito divertido de se assistir principalmente porque eu gosto muito dessa versão do Batman e claro eu não posso não falar do filme que saiu em 2021 com um crossover de Scooby-Doo com coragem o cão covarde que também tem vídeo aqui no canal o filme é muito divertido também e respeita muito as duas franquias Velma 2023 e chegamos no que todo mundo queria pra esse vídeo o rei Gisilla o rei Gispacial em ação eu já adianto aqui que eu vou destruir essa versão na minha review com ressalvas mas eu vou destruir antes de tudo a gente vai ter que começar pelo início a série foi anunciada pela primeira vez em 10 de fevereiro de 2021 e tem até umas concept art soltas por aí como essas que estão aparecendo aí na tela concepts essas que eu achei maravilhosas e que eu adoraria de ver em uma animação de fato mas claro que tudo que é bom demais precisa ser substituído por uma fórmula então o traço super autoral e lindo dessa concept foi substituído por um traço vazio de animação adulta qualquer só porque é mais barato e fácil de fazer ao invés de fãs da franquia a Warner decidiu escolher pessoas que não tinham relação alguma com Scooby-Doo começando pela produtora executiva Mindy Kaling o primeiro trailer já veio acabando com a internet com comentários tóxicos aos fãs que talvez não gostassem da nova abordagem e eu particularmente concordo que não existe nenhum problema em mudar a raça dos personagens ou suas etnias a grande problemática na verdade está na série em si o discurso sobre Velma está muito além de é desnecessário falar já que todo mundo já falou até porque eu estou lançando esse vídeo muito depois da série ter acabado e provavelmente o hype já acabou também a questão é que essa não é de fato uma adaptação é uma propriedade intelectual que se apropria da imagem de Scooby-Doo mas que não mantém nenhum aspecto essencial da franquia a ideia provavelmente inicialmente era criar uma série adulta qualquer com personagens próprios e autorais mas como a Warner não deve ter botado fé na ideia e não achou que ia ter audiência eles decidiram enfiar uma skin de Scooby-Doo para chamar a audiência e aí nasceu essa bomba odiada por fãs odiada por críticos odiada pela direita odiada pela esquerda odiada por fãs de séries adultas odiada por fãs de séries infantis odiada por todo mundo porque é simplesmente ruim mesmo não importa o que digo por aí é realmente ruim a propriedade intelectual de Scooby-Doo sempre foi feita para o público infantil claro que isso não quer dizer que não dava para fazer uma versão adulta o crossover com Supernatural é um exemplo ou a paródia feita em The Venture Brothers envolvendo Scooby-Doo que tem um grupo de caçadores de mistério mentalmente instáveis e é uma ótima versão do que poderia ter sido uma versão adulta perturbadora da turma sem ser exatamente a turma da Mistério S.A. o quão legal seria na verdade uma série de Scooby-Doo no mesmo universo da turma em que existe outra equipe de mistério muito parecida mas mais adulta que resolve assuntos sérios falam palavrões enquanto no mesmo universo existe uma turma mais inocente infantil composta pelos personagens que a gente conhece imagina só que legal tudo no mesmo universo essa versão adulta e a versão infantil as duas talvez se encontrando eventualmente seria uma versão que ainda respeitaria as antigas e criaria algo novo e teria esse paralelo da inocência versus a realidade como a do crossover Supernatural que eu falei algo que Velma não entende nada e que Mistério S.A. fazia muito bem para ser adulto não são necessários palavrões ou violência apenas uma história madura adultos não se importam com violência isso é coisa de adolescente é de que se acha maduro por ver coisa mais 18 adultos mesmo que trabalham e pagam boletos querem boas histórias histórias humanas que façam o seu tempo valer a pena que toquem os nossos corações que representem os nossos problemas diários e dores como pessoas comuns a nossa mortalidade a nossa fragilidade bom, mas a história de Velma qual é? uma garota do colégio da Velma a Brenda acaba sendo assassinada e a Velma considerada a principal suspeita e sinceramente a premissa não é tão ruim quanto parece na verdade é bem interessante a Velma era apaixonada por mistérios desde a infância por influência da sua mãe que era uma escritora de livros de mistérios a sua paixão só crescia com o tempo a sua mãe então em uma noite desapareceu Velma tenta encontrar sua mãe se convencendo de que ela não simplesmente abandonou a sua família mas por conta do trauma de ter perdido a mãe e nunca ter encontrado a garota começa a ter ataques de pânico e alucinações que a impedem de resolver mistérios consegue entender o quanto esse conceito é interessante? é uma profundidade ótima para a personagem mas tão mal executada que me deixa chateado que não foi bem utilizado afinal em um dos episódios durante um ataque de pânico da Velma para tirar ela da situação a Daphne simplesmente beija ela não sei se vocês sabem mas em uma situação assim de ataque de pânico não beija alguém sem consentimento Fred não é aquele líder amável e gentil que a gente conhece que era corajoso e até pulou de um avião em curso em Mister SA ele é representado como um branco rico narcisista sociopata mimado privilegiado preconceituoso que já virou um clichê nesse ponto sim realmente quando os brancos começaram a ser representados dessa forma em séries era realmente uma subversão bem legal de se ver tipo olha só como esse branco rico é otário mas agora já está virando outro clichê que está se tornando insuportável nessas séries adultas o cara está envolvido em todas as piadas possíveis que envolvem fazer piada com o corpo dele já que aparentemente o amiguinho dele de baixo é bem pequenininho é irônico que todos os personagens tenham suas etnias alteradas mas o Fred ter continuado branco porque que não mudaram ele também eu não sei deixaram o personagem dele superficial de propósito mesmo que interpretações anteriores ele fosse sempre um dos mais complexos mesmo que Fred se torne amigo da protagonista ele continua sendo representado como um babaca de novo e de novo tem uma cena que vocês devem ter visto essa aqui ela por si só já é bizarra mas o que eu acho ainda mais assustador sobre a cena em que o Fred faz uma saudação evocando o... é que o criador de Scooby-Doo Joe Rubby era judeu e eu nem quero começar a comentar no nível de desrespeito e falta de noção que isso representa não só isso mas o Fred supostamente recebe uma certa complexidade falsa quando é comentado que o fato dele ser um babacão se deve por causa da família dele que valoriza a masculinidade tóxica é um assunto tão sério que é tratado tantas vezes na vida real e é tão falado em que jovens são pressionados pelas suas próprias famílias pra se encaixarem em padrões antiquados e é isso que a série tem a dizer sobre isso Entenda que a série se utiliza do pretexto de ser diversa e correta mas acaba sendo mais ofensiva que muitas séries adultas por aí usa estereótipos nocivos pras comunidades que representa Salsicha não é nosso covarde e coração do grupo ele é literalmente outro ser humano ele é chamado aqui de Norville e tem como único traço de personalidade ser apaixonado na Velma e ser humilhado por ela A Daphne não é a garota de bom coração amante da moda e mundo fashion que a gente conhece ela é popular e otária outro estereótipo Ela era uma amiga rara na real ela era uma amiga tão rara que fez a minha antiga suposta melhor amiga parecer um saco de churume E a Velma bom se tem algo que me deixa irritado em qualquer obra são esses personagens que nunca nunca fazem outra expressão fazial que não seja essa dos olhinhos cerrados demonstrando o deboche constante Não existe nenhum comentário dela que não seja feito com deboche maldade malícia envolvidos Não existe nenhum mundo que ela seja uma personagem interessante a todo momento e eu digo a todo momento ela tá fazendo algum comentário tóxico que tenta ser politicamente correto Ele é terapeuta pode ser bom pra você falar com alguém pra saber se você gosta de mulheres O seu pai é orientador de ensino médio o nível mais baixo de terapeuta é pior do que o app de terapia grátis que eu baixei que claramente é spyware russo O que representa uma ótima crítica à estrutura da sociedade uma obra consciente normalmente ela aparece de forma subjetiva ou explícita mesmo em situações do mundo real situações adultas não em comentários expositivos mas momentos estruturais que afetam o dia a dia de todo cidadão que faz parte de uma minoria seja racial ou sexual Vamos pensar na vida real em nenhum momento você tá aí na vida real conversando com seus amigos e algum amigo seu vira e começa a comentar nossa esses homens brancos os ricos são os otários mesmo hein eles acabam com a nossa vida não na verdade essas situações são vistas em conversas que vocês têm de situações reais que acontecem ou momentos reais que acontecem com você por exemplo entende que esses diálogos são expositivos demais e acabam perdendo o ponto que a série quer trazer como importante bom enfim querem ver uma personagem não branca divertida que não é maldosa 99% do tempo em uma série adulta bem melhor que essa é só assistir Departamento de Conspirações ou Inside Job lá na Netflix a protagonista Regan Ridley tece sim seus comentários sociais muito interessantes ao mesmo tempo que é super divertida então além de não ser uma adaptação digna de Scooby-Doo essa aqui consegue ainda ser uma péssima série adulta em todos os aspectos Velma se utiliza de minorias para se promover é uma série tóxica que joga insultos para todos os lados e se baseia no ódio é engraçado porque a franquia de Scooby-Doo sempre foi sobre altruísmo bondade amizade enquanto essa aqui é só uma máquina de destilar ódio eles não estão reinventando os personagens só roubando os seus nomes e a pior parte eu não consigo gostar de nenhum deles não dá eu odeio todos principalmente a Velma se nos anos 60 a Velma representava uma luta social uma visão diferente das mulheres e de lutas justas necessárias aqui ela é apenas a Mindy a mina do The Office e como assim não sei se vocês se lembram mas a Mindy escreveu The Office alguns episódios na verdade não foram todos e a personagem que ela interpretava era Kelly Capur uma mulher indiana que se apaixonava por um cara branco babaca e normalmente era abusiva com ele uma coisa que vinha dos dois lados agora vamos voltar pra Velma no começo da série a Velma uma garota indiana tem um crush no Fred que é apresentado como um branco babaca riquinho privilegiado assim como Ryan de The Office e ambos acabam tendo uma amizade tóxica e bem abusiva vocês entendem o padrão aqui? a Mindy de fato sabe escrever piadas ela fez muito bem isso em The Office mesmo que aqui ela não seja roteirista o ponto dela como produtora executiva lhe deu o poder de justamente contar uma história não da Velma com a personagem mas sim dela mesma na maioria das séries que ela escreve existe a necessidade absurda de ofender todo mundo literalmente todo mundo seja alguém privilegiado ou minoria não de uma forma crítica e inteligente como o South Park mas só de forma tóxica a própria Mindy admite que nunca assistiu nenhuma mídia de Scooby Doo além da primeira quando ela era criança e aqui tá o problema além dela e o resto dos organizadores não entenderem as bases da franquia com profundidade durante toda a duração desse vídeo eu comentei o quanto toda a adaptação ainda mantinha traços base deles mas se alterava com as gerações adicionando tecnologia novos traços de personalidade metalinguagem traumas que faziam parte da geração que assistia coisas que cada novo telespectador poderia se identificar mas aqui não só os traços dos personagens são abandonados mas a juventude é tão mal representada que dói todos os personagens adolescentes são mostrados como seres sem cérebro viciados em celular vazio ocus o que é claramente uma visão limitada dos luteiristas de uma antiga geração que acham que os jovens de hoje em dia são simplesmente pessoas viciadas em celular sem profundidade alguma o que eu faria particularmente para uma reinvenção seria trazer o contexto apresentado nos anos 60 para os dias atuais representando a juventude atual e suas lutas os problemas com a desinformação causada pelo mundo atual pela internet pelas redes sociais o desenho original era um reflexo incrível do seu mundo mas esse aqui é só um reflexo de uma mentalidade limitada de Hollywood eu sou apaixonado no gênero do terror na verdade 5 dos meus 6 filmes favoritos fazem parte desse gênero sendo um desses filmes o incrível Perfect Blue que eu pretendo eventualmente fazer um vídeo para o canal é um anime lançado em 1997 dirigido por Satoshi Kon uma das poucas instâncias onde tivemos uma animação de terror adulta de fato o potencial de trazer imagens bizarras monstros assustadores e locais horripilantes foi o que meio que Velma perdeu ao invés de ser um desenho de terror como todos de Scooby Doo e explorar isso ele não faz nada com essa chance e só recorre ao que qualquer desenho adulto como Rick and Morty faz sangue e violência mas coisas assustadoras de fato não isso necessita de um nível diferente de sensibilidade da qual os criadores de Velma não possuem acredito tanto no poder das animações que me irrita o potencial de animações de terror não ser explorado não no estilo de Coraline ou Paranorman que são mais infantis mas esses realmente mais violentos assustadores e bizarros uma animação tem o poder que nenhum time de maquiagem no mundo real tem de trazer as mais incríveis e horripilantes imagens à vida é só ver o trabalho do Junji Ito ou de qualquer artista da internet que cria monstros bizarros e demônios é perfeito para aterrorizar a imaginação de qualquer telespectador e eu amaria ver mais animações de terror é uma pena que esse tipo de mídia seja tão colocada como algo infantil e acabe perdendo seu potencial mas pior agora animações adultas que possam explorar terror como Velma nem sequer tocam nesse aspecto de forma profunda claro que acontece mas se mantém no básico que outras animações adultas já trouxeram uma fórmula que não se reinventa de novo vou dizer que Velma não é a pior coisa do mundo e sinceramente eu acho que a maioria dos vídeos atacando Velma na época que a série saiu eu sei que eu tô bem atrasado eles acabavam indo para um lado mais preconceituoso da coisa várias vezes e perdiam o ponto do que a série queria passar mas de fato ela não é tão boa assim eu acho que os dois lados exageram quanto a isso tanto a parte de quem gosta e de quem não gosta existia muito potencial aqui de reinventar a turma entendendo 50 anos de existência da turma e o significado deles existirem para toda a nova geração com a ideia de ver jovens resolvendo mistérios que enganam todo o resto do mundo o desenho original e suas continuações estão aí preservando o propósito inicial de que os verdadeiros monstros são os que nós criamos que é mais fácil criar diversas narrativas bizarras para justificar os erros de humanos que podem ser resolvidos com um pouco de comédia e mistério